Com vocês agora, Pietro Costa, né, assim, passou o ano, né, deve ter muita novidade aí, ele já falou de duas novidades aí pro ano, cara, é espetáculo, entendeu? Como é que foi aí o ano, Pedro, passagem de ano mais uma vez? Nossa, o ano é só agradecer, né, pra academia foi um ano, assim, marcante, não é verdade? Meus caros, meus companheiros, tivemos um ano bem profícuo, com muitas atividades culturais, o sarau do Cúmulo do Choro, o lançamento da coletânea, o audiolivro, né, só pra fazer alguns destaques, mas teve muita coisa, né, a estreia na rádio, dia 9, não é isso, de fevereiro? Exato, logo. Do programa Cruzeiro em Letras aqui, assim, eu acho que não vou me atrever a enumerar, porque a memória pode me trair, na verdade. É verdade. E cometer alguma injustiça. Exatamente, tem que ser traído de novidade agora no seu programa, no seu quadro. Vamos lá, procurei trazer alguns temas que são de relevância comum, né, todos nós que temos afeição pela literatura e queremos nos desenvolver nessa seara, né, temos essa pretensão de evoluir nessa seara. Então, a temática para este sábado e o próximo, eu coloquei a leitura e escrita, métodos e ferramentas digitais de comunicação e publicação. Então, a gente vai falar da leitura e da escrita, alguns pontos que eu considero relevantes para evoluirmos nessa seara da literatura, e a questão da promoção do escritor, da divulgação do seu trabalho, os óbices que ele encontra pelo caminho, né, muitas vezes o próprio mercado editorial impõe algumas dificuldades, né, as grandes editoras, então a gente vai tratar de algumas possibilidades visando realmente contribuir para os escritores e aqueles que postulam evoluir nessa condição de escritor, né, que pretendem se tornar escritores, né. Então, essa é resumidamente a temática que a gente intenciona abordar aqui no quadro. Bom, é, eu entendo que todos que anseiam crescer na literatura precisam se debruçar seriamente sobre três questões basilares, fundamentais, né, o que ler, como ler e por que ler. Então, são três questões que compreendam fundamentais, vitais, para quem quer crescer na literatura. O que ler, como ler e por que ler. Isso, essas questões, elas formam ao nosso viso, ao nosso entendimento, a chamada consciência de leitura, né. Então, o leitor e o escritor que anseia evoluir, ele precisa desenvolver a chamada consciência de leitura, né. E aí eu recorro àquela figura do homem do subsolo, de Dostoyevsky, né, porque eu entendo que quem quer desenvolver essa consciência de leitura, ele não pode ser o homem do subsolo, ele tem que se abrir ao mundo, ele tem que abrir a sua mente, ele não pode ficar trancafiado em ideias preconcebidas, fazendo sempre a mesma coisa. Por exemplo, Mauro, você, com qual mão você escreve? Com a direita. Imagina que você usasse ela para todas as circunstâncias, não ia ficar limitado? Com certeza. Não é verdade? Não é verdade? Então, a gente pode aplicar o mesmo raciocínio para a leitura. Se eu quero compreender, por exemplo, um determinado fenômeno, compreender como o racismo, ele é pernicioso, ele é ruim para a convivência social, né. Eu não posso ler um autor que acha que o racismo é banal, senão eu não vou ter uma compreensão, né, é só a guisa de exemplo, é uma compreensão adequada do fenômeno, não é verdade? Então, o nosso entendimento, começando pela pergunta inicial, o que ler, né, dentro da chamada que eu chamo de consciência de leitura, o que ler? Eu entendo que é interessante para a gente desenvolver essa consciência dos problemas do mundo, se desenvolver intelectualmente, emocionalmente, etc., se posicionar, ler o máximo possível, né, ler o máximo de assuntos possíveis, né. Então, quanto mais ler, mais a gente vai refinar, vai depurar a nossa compreensão do próprio mundo. E, nesse processo, identificar quais assuntos mais problemáticas, mais nos animam, mais nos angustiam, e a partir disso, sim, ter um crivo do que ler. Mas, nesse processo, é importante a gente ler, quanto mais ler, melhor, né, o que ler. Não é verdade? E a... Eu posso dar uma... Claro. O próprio Mário Quintana, que eu lembrei aqui que estou com o livro dele, tem uma coisa que ele fala, quando perguntaram para ele, a questão de ser poeta, né. Aí ele vira e fala assim, Eu sou poeta, é aquele que lê praticado no canal. Vai ficar assim, porém. Não deixa eu dizer, é a questão que você está falando. Não, é a leitura que faz com que você... Leia. 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 Então, o Charles Cicco, ele faz uma consideração interessante, né, que a leitura, esse cuidado com a leitura, de ler com constância, e também de ter um cuidado na leitura, de não ficar preso, refém de oficinas, né, literárias, que são interessantes, mas a gente tem que ter muito cuidado também com a crítica, né. A crítica, precisa ter muito cuidado com a crítica, que nem sempre a crítica vai ter base. Então, não ficar refém das críticas, né. A leitura precisa ter todo esse cuidado. Leia bastante, leia com critério. Leia bastante que, com o tempo, nesse processo, você vai desenvolver critérios melhores para a sua leitura, porque você pretende escrever e evoluir na atividade literária, né. E uma outra coisa, assim, é, quem escreve, para escrever bem, eu entendo que precisa ler. Porque eu já ouvi de alguns escritores... E muito, cara. Eu já ouvi de alguns escritores, fiquei pasmo, que não lê, eles defendem que escrevem da própria cabeça, não lêem porque não tem tempo, e porque, se forem ler, não vou ter tempo de escrever. Eu acho isso um raciocínio muito tacanho. E existem vários. Não vamos citar nomes, evidentemente, mas existem vários que... Vários que incorrem nesse tipo de raciocínio. Então, a leitura é um remédio para o escritor, para ele não se viciar na sua própria linguagem, que pode acabar sendo, ficando maçante. O leitor, o escritor e o leitor também precisam estudar, precisam compreender o fenômeno da linguagem, os seus vícios, a linguagem natural, a linguagem formal, conotação, denotação, ambiguidade e vagueza, que é a ambiguidade e vagueza da linguagem natural, por exemplo, é um terreno fértil para o poeta. Porque, ao nosso viso, um dos encantos da poesia é a capacidade que ela tem de não ser óbvia. O poema que parece esconder um segredo, uma intenção no seu substrato, no seu âmago, no seu corpo. Isso é fascinante. Então, explorar a linguagem e toda a sua riqueza pressupõe o quê? O estudo, a leitura. Não é verdade? Então, o que lê? Quanto mais lê, melhor. Quanto mais lê, melhor. Certo, pessoal? Conhecer diferentes abordagens, onde se tem o racismo, a gente poderia citar outros temas, direitos humanos, meio ambiente, desigualdades sociais, por aí vai. O que é importante? Então, essa é a primeira pergunta. O que lê? Agora a gente ingressa na segunda pergunta, que é importante para desenvolvermos a chamada consciência de leitura. Como lê? Eu entendo que é importante a gente ler sobretudo os autores com quem a gente se identifica, mas antes a gente precisa passar por toda essa jornada que eu falei. Precisa passar por uma jornada de autoconhecimento primeiramente, aí ler os autores que escrevem de acordo com o seu estilo. Mas é bom também... Não sei se você me permitiria uma intervenção. Uma parte, claro. Até porque a leitura, os autores, de um modo geral, nem todos são agradáveis. Uma coisa não se pode negar, que em tudo o que escreve, há sempre algo importante a ser incorporado. Isso, perfeito. Então, obrigado. Perfeito, perfeito. A gente tem sempre algo a agregar, um conhecimento ali, para levar o nosso patrimônio intelectual. Muito relevante e pertinente a parte do nosso confrade, Adamo Maciel, nesse sentido. A leitura, então, ela é pressuposta para produzir, desvelar do conhecimento. Então, assim, como ler? Não menospreze os autores que você, à primeira vista, não se identifica ou discorda. Você pode ter algo, provavelmente terá algo a agregar nessa leitura também, inclusive de autores com quem não concordamos, com estilos divergentes, literários divergentes, conflitantes, etc. Está certo? Então, como assinala o Charles Kieffer, é importante percorrer direções diferentes. Inclusive, para o desenvolvimento mental. Uma coisa corriqueira que se fala, você vai para o trabalho. é bom a gente variar o trajeto para o cérebro não atrofiar. E hoje, com essa loucura toda que a vida moderna impõe de compromissos, cobranças, são cada vez mais comuns as incidências doentes mentais, o Alzheimer, né? Então, a gente evitar resvalar em determinados padrões que atrofiam a nossa mente. percorrer em direções diferentes. Ler assuntos diversos, muitas vezes assuntos que não têm a ver com a nossa área de formação. Eu sou formado em Direito, mas eu gosto de ler psicanálise, psicologia, filosofia, ler poetas, né? Eu acho que isso me ajuda a desenvolver o meu pensamento em relação à realidade, a minha criticidade, a capacidade de contestar as coisas, de entender melhor. E eu acho também, Pedro, eu já só tenho alguma coisa ainda, mas eu acho também que essa questão da leitura, não só para o escritor, né? Para todos, mas principalmente para o escritor, faz com que a imaginação venha com muito mais fluidez. Por quê? Porque você tem conteúdo e é como você falou, se você não lê, você acaba, se você não lê, você acaba tendo um problema de que acaba ficando limitado e repetitivo. Essa é a grande real. Porque você acaba tendo só aquele ponto, né? É isso. Isso, exatamente. Deixa eu abrir ali enquanto você termina aí. Então, e outras palavras, desculpa, há um enriquecimento, há um enriquecimento para o escritor. Sem dúvida. De ideias, de modo para tradição, como pode ser. Enfim, é de fato uma superação para o intelecto de cada indivíduo leitor. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a gente converge nesse entendimento, né? Que a leitura só tem a agregar, né? Só tem a agregar o nosso patrimônio intelectual. Então, como ler essa questão de você ler também assuntos e autores diferentes, uma leitura atenta, aí a gente recorre ao estudo profícuo da Francine Prose, né? Em que se coloca que a leitura atenta é a leitura da palavra por palavra, frase por frase, por prazer, mas sem abdicar de uma postura analítica, consciente do estilo, dicção e organização do pensamento do autor em torno da trama, personagens e diálogos, né? Como ela fala aqui, que me encantou bastante, é inspiradora essa 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 colocação dela aqui. Aproximar-se da mão e da mente do artista, como contemplar de perto Rembrandt para ver as pinceladas. A leitura atenta. E finalizando, né? a fluência da leitura dentro dessa perspectiva de como ler, né? A leitura que não deixa escapar algum ponto que acabe causando incompreensão ou falta de entendimento, seja uma frase, uma analogia, uma metáfora. Então, a importância da gente recorrer a bons dicionários e não avançar na leitura enquanto não entender um determinado trecho, passagem, parágrafo, no caso da poesia, versos, estrofes, etc. E finalizando o nosso quadro de hoje, e no próximo sábado a gente fala dos métodos e ferramentas digitais de comunicação e publicação. Finalizando, a escrita, né? O porquê ler eu acabei tratando no âmbito do que ler, eu acabei juntando os dois, e a escrita, o escritor, o nosso viso, eu respaldo ao entendimento do Ray Bradbury, é importante ele observar, seja como um camaleão, mimetiza a paisagem, observe o seu cotidiano, a sua família, onde você estuda, onde você trabalha, os diálogos, os lugares mais corriqueiros, na padaria, no mercado, tudo é matéria, de poesia, lembrando, como fala o Manuel de Barros, tudo é matéria de poesia, ou mesmo, tudo é matéria de literatura, a literatura, ela flerta com a imaginação, com o ficcional, não é verdade? Então, tudo é matéria da literatura. Observe, além de várias outras características, eu vou me ater a essa, que eu acho que essa é sine qua non, é condição imprescindível para as demais. e não é verdade? O que é isso?